Música Iluminados pelo Espírito Santo, hoje nós vamos rezar agora o terceiro dia da novena a São João Paulo II e pedimos que lá no céu ele interceda por nós. Na sua oração nós falamos da janela do céu porque no Vaticano o Papa São João Paulo II todos os domingos quando estava no Vaticano ele fazia a oração do Ângelos do alto da janela do apartamento pontifício e hoje então em referência ao que São João Paulo II fazia aqui neste mundo ao anunciar o Cristo, ao rezar o Ângelos com os fiéis na praça de São Pedro que lá no céu. Da janela do céu ele interceda por nós. Por isso agora rezemos com fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse São João Paulo II, a família está chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Uma oração simples, cheia de esforço e de ternura. Uma oração que se faz vida para que toda a vida se transforme em oração. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Intercede pelos pedidos que te apresentamos nesta novena. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faze descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim rezamos este terceiro dia da novena a São João Paulo II. Continuemos com perseverança até o último dia desta novena. Se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, Padre Alex Nogueira, se inscreva também e o compartilhe com outras pessoas. e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.